Pra cá, pra tudo que é lado. Ah, quando a voz... Ela é saca, porque ela é fome. É, claro. É colocada... É... Na máscara. Você faz bastante aqui, né? Você faz uma ancoragem aqui. É, é. Muito bom. Você faz aquecimento? Nada, minha filha. Ele não faz exercício. Aquecimento, coisa nenhuma. É de Deus. Nenhuma. Você acredita na coisa dela? A voz está bem colocada, você não precisa fazer nada. É verdade. Ninguém acredita que ele não faz nada. Eu acredito. Ele não faz nada. Ai, tua filha. Meu caminho é de paz e amor. Meu caminho é de paz e amor. A tua filha é da canção Acabou, minha filha. De volta pra casa batida. Desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá. Ele e você está. A sua filha. A sua filha. A sua filha... ?", é que quora?